Eu quero chamar agora o Rodrigo Pacheco, diz que nós chegamos ao limite, tá? A filiação dele é o PSD e ele diz que o Brasil chegou no limite. Não dá mais. Roda aí, por favor. O caminho para solucionar as várias crises que estamos enfrentando é a união. Quando falamos em unir o Brasil, é porque chegamos ao limite dos extremos. A boa política decorre de um trabalho conjunto de agentes do poder. Dos representantes do povo. A política na sua melhor acepção é a como se faz a boa política. Como buscamos o bem comum. Precisamos tratar as pessoas com dignidade. Garantir o bem-estar social. Precisamos urgentemente retirar milhares de brasileiros da miséria absoluta que vivem. Vamos comentar esse vídeo. Eu vou começar pelo Arnaldo Buiu. Arnaldo, por favor. Eu tenho dito para todas as pessoas, quando elas me perguntam assim, a gente fala em terceira vila e quem? Eu falo aí, calma, do mesmo jeito que apareceram os outros, aparecerá um outro aí. O Rodrigo Pacheco, ele é nascido aqui em Porto Velho, na maternidade da Sir Vargas. Foi para Minas Gerais e então ele é rondoniense que virou mineiro. Ele é eleito por Minas Gerais. Agora, a gente tem que analisar, ver quem é, saber o que é. Agora, é um cara que me anima muito pela postura, pela educação, por ser moderador, pela tranquilidade. Coisa que só existe praticamente nos políticos de Minas Gerais. Então, dessa maneira, tem que aparecer, como vai aparecer tantos outros. E isso é bom, porque faz com que a população possa analisar entre A e B. E é muito importante que a gente saia dessa polarização. É muito ruim você ter apenas dois nomes, Edivaldo. E o Rodrigo Pacheco está cumprindo essa missão cívica. Ele vem candidato, tem que ser respeitado, como os outros também devem ser. Agora, cada um é que puxa o respeito, que dá o respeito a quem merece. Ok. Zezinho, a filiação dele do PSD, o Rodrigo Pacheco, dizendo aí, atual presidente do Senado, falando sobre a situação do Brasil, dizendo que o Brasil chegou ao limite. É verdade, todo extremo é perigoso, né? Todo extremo, e esse extremismo, ele atrapalha o Brasil. Então, aquele que não quer nem um nem outro, está aí uma grande opção. Tudo bem que hoje ele não declarou que é candidato a presidente, mas tudo depende dele. E é uma boa opção. Quanto mais opções boas tiverem, a gente vai ser bom. Porque é o seguinte, essa polarização, quem quer a extrema-direita e a esquerda também. Então, tudo o que eu desejo é que o Rodrigo Pacheco decida ser candidato, que nós vamos ter um rondoniense, filho de Porto Velho, da maternidade da Sivargas, e competente, estadista, candidato a presidente da República. É tudo o que eu quero. Ok. Vamos ouvir o comentário do Josinelli. Se você tem o Pacheco como a esperança de presidente, gente, vamos lá, pelo amor de Deus. Ela está tendo como opção, Josinelli, na esperança. É, já tá. Então, melhorou. Porque se for como esperança da terceira via, o Pacheco pegou. Toda a questão do ICMS sentou em cima e tá lá, tá lá. Parece assim que há uma preocupação com o povo brasileiro, mas como disse o Arnaldo, o que tem é interesse pessoal o tempo todo. Esses caras não estão pensando em você, não estão pensando em mim, não. Os caras estão pensando, é neles. O Pacheco recebeu um pedido de impeachment com assinatura de 3 milhões de brasileiros. Mais de 3 milhões. O cara simplesmente não se importou o que, até agora, o pedido lá, do prerrogativo do presidente para o pastor, o pastor que vai ser ministro do Supremo, o advogado da União, como é o nome dele? Eu esqueci o... André Mendonça. O André Mendonça, o Davi Alcolombo, se sentou em cima e não tá nem aí. O Pacheco simplesmente tem um monte de processo pra ser resolvido. Então, gente, vamos lá, o Pacheco é, de fato, a terceira via, porque se for, aí nós estamos perdidos. Nós estamos ferrados nessa colocação aí. Ok, vamos ouvir o comentário. Prepara pra mim o Paulo Cavalcante, vai comentar agora esse assunto. Paulo, seu comentário a respeito, por favor. Bom, como eu disse, Pacheco, ele só elegeu em Minas por conta da Dilma. Então, todo mundo, naquele instante, pra não votar na Dilma, votou no Pacheco e votou com força, votou com fé de uma renovação, de uma esperança. Mas, Pacheco, ele tá se mostrando um politiqueiro, né? Tem o direito dele também de candidatar, como qualquer brasileiro. Eu posso, o Edmundo pode, o Zé pode. Agora, usar da prerrogativa de ser presidente do Congresso Nacional, de ser presidente do Senado, pra fazer politicagem e ficar agora com demagogia, falando que tá tudo errado, ah, vamos unir os dois lados, gente, nem a esquerda conseguiu unir, a esquerda não conseguiu unir, eu não consegui unir no nome, eles não conseguem se unir. Um fica batendo no outro, um fica xingando o outro. Por quê? Porque são pocos, sujos, esse é o problema.